Ocorrências policiais, oferecimento Gildomar Baterias, JK 880 Jardim Panorama, nosso Mototax, baixe o aplicativo e Nevasca, Glicília 253 no bairro Bom Jardim, fábrica de sorvete Nevasca. Bateria KF, a força que seu veículo precisa. Há mais de vinte e nove anos de tradição no mercado brasileiro, chegando agora ao Vale do Aço. Tem mais energia nas partidas, porque é produzida com a mais avançada tecnologia que garante qualidade superior. Bateria KF, você encontra com exclusividade a partir de cento e dezenove, noventa vários de troca no Jutomar Baterias. JK 880 Jardim Panorama, em Patinga, 3821-8870. Bateria KF. E aí parceiro, o carro pifou, o que tá pegando aí? A bateria tá, tá, e não pega. Gildomar Baterias é a solução, hein? Vou falar de novo, hein? Gildomar Baterias. Não fique estressado, é Gildomar Baterias, distribuidor exclusivo da marca KF, a força do momento. Gildomar Baterias, JK 880 Jardim Panorama, 3821-8870. Agora em Patinga, nosso mototax, agora é nosso, nosso mototax. Atenção você mototaxista, baixe o aplicativo para trabalhar conosco no nosso mototax. E você que precisa de transporte, rapidez e agilidade em mototax, baixe o aplicativo Nosso Mototax. Agora é nosso, Nosso Mototax. Baixe o aplicativo. Militares foram chamados e registraram uma ocorrência de lesão corporal na Avenida Magalhães Pinto, 2220, distrito de Belo Viana, no município de Coronel Fabriciano. Vítimas, VRR de 47 anos e a filha dela, SRSR 22. Os policiais da RP1 fizeram contato com a vítima de 22 anos no hospital Dr. José Maria de Moraes. Ela relatou que possui desavenças com uma mulher de nome Gabriela Luisa e que no final da noite de ontem se encontrava no bar Taberna, quando foi abordada pela rival. Elas começaram a discussão, contudo, ela conseguiu sair do conflito. Mais tarde, segundo a jovem, a desafeto simplesmente começou a agredi-la, entrando em vias de fato, momento em que a mãe, VR, saiu em defesa da filha. Contudo, a autora Gabriela agarrou com os dentes o nariz de SR e com a mordida arrancou parte do órgão. VR interveio pedindo que Gabriela deixasse a filha em paz e também foi agredida. A mulher, que mora na cidade de Timóteo, assim que a PM foi acionada, fugiu e não foi presa. Os militares continuam em rastreamento. Militares tiraram de circulação dois jovens suspeitos de roubo a mão armada em estabelecimento comercial, sábado à noite, no bairro Betânia e Patinga. Consta no boletim policial que os rapazes com as idades de 16 e 20 anos chegaram em uma moto YBR no estabelecimento. Um deles, armado de revólver, entrou no comércio situado na rua Quebec e deu os dois funcionários anunciando roubo, levando celulares, pulseira e cordão em um pingente em ouro. A PM em rastreamento localizou e prendeu a dupla que foi encaminhada à delegacia de plantão, onde o flagrante foi ratificado. Equipe de militares do meio ambiente no comando do sargento Juan Silva durante operações de rotina na zona rural do município de Joanésia foi até a margem do rio Santo Antônio, na barragem da usina hidrelétrica de Porto Estrela. Dois homens foram flagrados pescando em local proibido. Os infratores, notando os policiais, se jogaram no rio. Um deles conseguiu fugir. O segundo foi alcançado e preso e conduzido à delegacia de plantão. O sargento Juan Silva, quem está conosco, nos traz detalhes desta operação. Identificando os infratores que estariam realizando a pesca predatória em local proibido, a menos de mil metros da barragem da usina. Aproximamos, fazer a abordagem deles. Esses infratores perceberam a presença policial. Alguns deles conseguiram fugir, inclusive, pelo rio, nadando. E esse autor, que a gente conseguiu abordar, tinha a princípio pulado no rio e por não saber nadar, voltou às margens quando a equipe policial conseguiu abordar. Identificou o PT de pesca, identificou a atividade ilícita ali. Além de ser lavrado o alto de infração, a multa equivalente a mil e quinhentos reais em desfavor do autor, ele segue conduzido até a delegacia de polícia civil, onde responde criminalmente por esse ato ilícito. No centro de Coronel Fabriciano, uma mulher de 37 anos foi assaltada na Moacir Birro. Durante o patrulhamento, a RP1 recebeu informações que o bandido, trajando calça jeans, camisa cinza e calçado com uma botina e armado de faca, rendeu a mulher de 37 anos e roubou dela um aparelho celular. A equipe iniciou o rastreamento e contou com a colaboração de um transeunte que estava monitorando o suspeito do roubo. Quando próximo ao hotel Metropolitano, os militares efetuaram a abordagem. O homem foi identificado como José Rodolfo Dantas Lourenço, 36 anos. Confessou que cometeu o delito. A faca usada para ameaçar e roubar, ele jogou fora. O celular havia deixado no bairro Prainha com um cidadão que ele não conhece. A equipe do comando tático deslocou até a Prainha e, em diligências, logrou êxito em encontrar o aparelho. A vítima reconheceu o autor, que foi conduzido até a delegacia, onde o delegado de plantão ratificou o flagrante. Deu entrada no Instituto Médico Legal em Patinga no sábado o corpo da professora Anamira Fernandes da Silva, 63 anos, vítima de um acidente automobilístico ocorrido no dia 15 de julho, no município do Bulgre. A professora faleceu no Hospital Márcio Cunha, onde estava internada desde a data do acidente. Na ocasião, conforme nota do Corpo de Bombeiros, um Fox com placas do Bulgre, ocupado por cinco pessoas, saiu da pista, capotou e caiu em um barranco de aproximadamente 10 metros. Duas professoras morreram na hora e outros três ocupantes ficaram feridos. O acidente foi registrado na manhã de 15 de julho, na rua Chico Chumbo, no acesso à cidade do Bulgre. Foram socorridos com vida para o Hospital Márcio Cunha, em Patinga, a motorista do carro, Cíntia Martins dos Reis, 33 anos, Jefti de Sá Araújo, 25, e Anamira Fernandes da Silva, de 63, que faleceu no sábado. Morreram no dia da fatalidade a professora Maria Auxiliadora Moreira Silva, a Dora Duenhor, 57 anos, e Juliana Martins dos Reis, de 30 anos. Sebastião Faustino da Silva, 59 anos, vítima de acidente de trânsito na 458, próximo ao castelo. Morreu também no sábado no Hospital Márcio Cunha. Conforme a nossa reportagem informou, ele foi vítima de acidente na segunda-feira, dia 1º, quando conduziam a moto Yamaha 150. Ele seguia sentindo ao aeroporto. Ao fazer uma ultrapassagem ao Mercedes, deparou com outro veículo não identificado no sentido contrário. Quando tentou retornar, atingiu a lateral direita do veículo que tentava ultrapassar e foi para a contramão, batendo de frente com outra motocicleta, uma Titã. Os condutores caíram ao solo. Em um quarto veículo envolvido, o Volkswagen Gol vinha logo atrás. O motorista não conseguiu frear e bateu contra a moto Titã. As vítimas foram socorridas ao Hospital Márcio Cunha. Sebastião não resistiu e faleceu. Atropelamento de pedestre com vítima fatal no sábado, no Cidade Nobre, em Patinga. As informações dos militares do 11º Batalhão de Bombeiros, comandados pelo Tenente Joel Faria Mafra Júnior, dão conta que uma idosa foi atropelada por um caminhão guincho na Avenida Felipe dos Santos, próximo ao número 20. No local, a equipe de resgate deparou com a dona Eunice Ribeiro Freitas Nunes, 72 anos, caída ao solo após ser atingida pelo caminhão guincho placa RTU 4A89. Era dirigido pelo Pedro Rodrigues de Souza. Sendo iniciadas, então, as manobras de reanimação à vítima. Em mobilização, uma equipe do Samuco apareceu ao local e constatou o óbito. A vítima residia a poucos metros do local onde foi o acidente. De acordo com o condutor do caminhão, ele seguia sentido ao bairro Cidade Nobre e, ao realizar a curva, deparou com a vítima atravessando, pisou no freio, contudo, não conseguiu evitar o atropelamento. A perícia da Polícia Civil realizou os trabalhos de praxe. O motorista foi encaminhado à delegacia para ser ouvido pelo delegado de plantão. Militares em Timóteo foram informados de uma plantação de maconha no fundo de uma casa situada na rua Paraíba, que dá acesso a uma mata no distrito de Cachoeira do Vado. Desencadeado uma operação e o responsável pelo cultivo de 21 anos foi localizado e preso. Mais detalhes com o repórter J. Paz. A participação do sargento João Paulo, ele que pertence ao 58º Batalhão, e presta serviços na 85ª, lá em Timóteo. E trouxe vários vasos com planta análoga à maconha. Olha, recebemos uma informação anônima, né, os populares ajudando, como sempre, a Polícia Militar, repassado para um outro sargento. E como eu sou do setor, ele me repassou essa informação e nós pedimos apoio à equipe do sargento Drummond, mas do Cabo Olimar, e realizamos essa busca aí nesse terreno, né, onde o autor, ele afirmou que possuía os pés de maconha, né, e levou-nos até onde estava a plantação dele, né, a plantação particular. Realizamos a prisão e a apreensão dos pés de maconha. E, inclusive, no quarto dele foi localizado uma bucha de maconha também. E este infrator já era conhecido por isso, Jérgio? Olha, ele já tinha algumas passagens, porém, em relação a entorpecentes, não havia registros ainda. Ele tinha passagem por estelionato, né, uma nota falsa que ele tentou passar no centro de Timóteo alguns anos atrás, e uma ocorrência de furto. A polícia militar tirou de circulação o suspeito de assaltar no Salão de Beleza na noite de sexta-feira, na Avenida Colatina, no Caravelas. As vítimas informaram a polícia que o ladrão entrou no estabelecimento com o rosto encoberto, anunciou o delito pegando cem reais, ele fugiu rumo à Avenida Londrina, no bairro Veneza 2. Os PMs no local do crime levantaram pistas do autor, saíram em rastreamento e prenderam o suspeito na rua Belo Horizonte, no Pontilhão de Ferro, RLB 39 anos, oriundo do Estado do Espírito Santo. Ele confessou o assalto, sendo preso pela segunda vez em menos de uma semana por crime contra o patrimônio. Conforme foi noticiado pela nossa reportagem, na última terça-feira, ele foi preso em flagrante por furto em um templo religioso na rua Ouro Preto. Na ocasião, ele furtou uma espada de São Miguel Arcanjo. O dinheiro roubado não foi recuperado, e o caso encaminhado à delegacia de plantão. O acidente de trânsito fatal registrado pela PM na madrugada de sábado na CELINHA José de Sales, no Canaã. De acordo com informações, o motociclista Adair Rogério de Souza, 41 anos, conduzia a moto Titã 150, quando bateu na lateral de uma caminhonete Toyota Hilux, que era dirigida pelo custódio Isidore, de 70 anos. Tinha como carona um rapaz de 23 anos. O motorista disse que voltava do hospital Márcio Cunha, deu seta indicando que iria entrar na garagem, e acionou a abertura do portão. Neste momento, foi atingido pela moto. O piloto caiu debaixo da caminhonete e ficou prensado no portão. O jovem carona da caminhonete acionou o socorro, sendo constatado pelas equipes do SAMU e bombeiros, o óbito. O idoso passou por teste de alcoolemia pela PM e deu resultado zero de uso de bebida alcoólica. A perícia da Polícia Civil também realizou os trabalhos de praxe e determinou a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal da Ipatiga. Os dois veículos envolvidos no acidente foram apreendidos por determinação do delegado de plantão. Militares cumpriram o mandato de prisão e tiraram de circulação a mulher com as iniciais RASS, 28 anos, suspeita de envolvimento no roubo a mão armada ocorrido no sábado, dia 30, em um comércio situado na Ponte Nova, 86, sala 106. Na ocasião, segundo testemunhas, a suspeita usava blusa preta e short jeans curto. Integrante do grupo criminoso entrou no estabelecimento que faz manutenção de celulares, observou o movimento e esperou alguns minutos os clientes saírem e avisou os dois comparsas que de imediato entraram no comércio e um deles, armado, anunciaram o assalto. Desde então, a polícia militar vem investigando e a mulher foi localizada e presa no bairro Nova Esperança em um conjunto habitacional. Ocorrências policiais Oferecimento Gil Dalmar Baterias JK 880 Jardim Panorama Nosso Mototaxi Baixe o aplicativo e Nevasca Glicília 253 no bairro Bom Jardim Fábrica de sorvete Nevasca Bateria KF A força que seu veículo precisa Há mais de 29 anos de tradição no mercado brasileiro chegando agora ao Vale do Aço Tem mais energia nas partidas porque é produzida com a mais avançada tecnologia que garante qualidade superior Bateria KF Você encontra com exclusividade a partir de 119,90 a base de troca no Chuto Mar Baterias JK 880 Jardim Panorama em Patinga 3821 8870 Bateria KF E aí parceiro o carro pifou o que está pegando aí? A bateria está está no pé Gil Dalmar Baterias é a solução Show Vamos no pé Vou falar de novo hein Gil Dalmar Baterias Não fique estressado é Gil Dalmar Baterias distribuidor exclusivo da marca KF A força do momento Gil Dalmar Baterias JK 880 Jardim Panorama 3821 8870 Agora em Patinga nosso Mototax agora é nosso nosso Mototax atenção você mototaxista Baixe o aplicativo para trabalhar conosco no nosso Mototax e você que precisa de transporte rapidez e agilidade em Mototax baixe o aplicativo nosso Mototax agora é nosso nosso Mototax baixe o aplicativo Abertura 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 Abertura